O que é a força aérea brasileira? Mas nunca eu, de modo próprio, se eu quero falar na televisão, nunca me pediram que escrevesse isso, que fizesse um livro, que escrevesse alguma coisa, nunca me interessou, nunca me motivou isso. Hoje, eu já penso diferente, eu acho que já deve ser dito alguma coisa. O senhor acha que esse assunto deve ser espalhado publicamente? Deve ser explicado. Ah, é o que eu te disse, eu vou fazer 60 anos, daqui a pouco eu estou com 60, daqui a pouco eu chego a 70, se não, morreu o coronel e acabou. Perfeito. E por que o senhor procurou a revista UFO para dar essas declarações? O senhor confia que a revista vá fazer um trabalho de divulgação? O senhor está falando sem distorção? Veja bem, eu vou falar de Jevaé. Há muitos anos atrás, em 1967, por aí, estive conversando com o Jevaé e não pude autorizar que se publicasse nada. A conversão, mas não, sem autorização de publicação nenhuma, certo? Isso foi obedecido. Ok? Então, anos depois, a coisa tinha mudado. Eu já estava na reserva, eu já podia falar sem complicação, tá? Sem problemas imediatos para a minha força e para mim mesmo. E por saber da seriedade da revista UFO, do Jevaé e dos amigos, com quem eu sei, tá? Que colaboram com a revista, eu conheço alguns, me dá mais tranquilidade de falar, se não há sensacionalismo, a conotação de sensacionalismo e publicar a matéria por simples motivo de venda. Vender o assunto. E sim, publicar para esclarecer o assunto. Perfeitamente. Muito obrigado. Não há interesse monetário nisso. Coronel, como é que tudo começou? Como é que foi o estupir inicial? Primeiro, assim, como foi o seu interesse pelo projeto? Foi anterior à Operação Prata? Não, veja bem. Em 1952, 1953, eu tinha 12 anos, 13 anos, e estava na janela da minha casa em Belém, e apareceu um objeto muito grande, uma luz muito grande sobre a cidade. Eu vi. E no dia seguinte, estava publicado no jornal, que tinha parado, inclusive, em cima de uma federação de escoteiros, Federação Educacional Infanto e Juvenil, em Belém. Feige, F-E-I-J. Tinha uma competição de natação e eu tinha parado em cima, realmente, todo mundo viu. Aí eu disse, olha, eu não era outro. Eu vi uma coisa e no dia seguinte estava no jornal. E aquilo despertou o seu interesse? Eu sempre acreditei em vida extraterrena. Sempre acreditei na possibilidade de que eles tivessem a curiosidade de estarmos observando, nos investigando, de uma forma, de um planeta com vida, alguma coisa, de uma inteligência, fora e estivesse observando. Mesmo que o contato não fosse franco. O senhor já comentou na aeronáutica por causa desse seu interesse, pela vida no norte da terra? Sempre tive uma paixão muito grande pela aviação e pela vida militar. E como aviador, como da FAB, o senhor foi chefe do serviço de intendente do primeiro comarco? Foi. Quais eram as suas atribuições dentro desse cargo? Ela dava o suporte, todo o suporte administrativo e financeiro para as ações do comando. E quanto à sessão de operações de serviços de informação, conhecida como A2 aeronáutica, da qual você foi chefe também? Ah, sim. Está muito ligada à segurança do Estado. Certo? Muito ligada à segurança do Estado. Combate aos movimentos subversivos e ideias xenófobas que chegavam aqui. E aquela efervescência logo após a Revolução de 64, as ações de terroristas e grupos de partido comunista e essas outras coisas, que a gente tinha que estar combatendo isso. Era a segurança do Estado. Bom, a consta do seu currículo também é uma função bastante interessante. o senhor foi chefe do Serviço de Operações Especiais de CEL. O senhor deve ter um monte de experiências interessantes para o voto da Revolução. A Força Aérea, ela tinha uma ideia antiga de fazer um colar de fronteiras. Era a ideia de um brigadeiro que tinha muito conhecimento da Amazônia, uma pessoa inteligentíssima, Brigadeiro Camarão, João Camarão Teles Ribeiro. E ele tinha essa ideia da formação de um colar de fronteira, ou seja, de 200 e 200 quilômetros na orla da fronteira, um campo de pouso com uma missão religiosa, protestante ou católica, e um grupamento, um grupo de índios. uma assistência, uma pista de pouso, um grupo de religiosos para darem a assistência, e a FAB dando suporte a tudo isso. Eu, como paraquedista, eu tinha também essa maior facilidade, maior adaptabilidade a esse tipo de missão. Teve muitas missões na CELU, conheceu muitos índios. Muitas tribos, muitos índios, abriu muitos campos. Aculturados. Aculturados, não aculturados. E a gente sempre trabalhava em algumas missões, muito em contato, sempre, coadjuvando as ações do Parasá. O que é o Parasá? Paraquedista de Solamento, Thurston Gretzky. Paraquedista de Solamento, Paraquedista de SAC. Surf and Red. Perquedista de Solamento. O senhor teve, tomou conhecimento de algum tipo de descoberta, ligada à arqueologia, alguma observação feita por militares na Amazônia, ligada a esse tipo de problema? Sim, alguns colegas, principalmente um que me lembro que relatou, que, sobrecoando, no meio da CELU, ficou surpreendido por uma formação piramidal. Estava coberto por vegetação, e parece que ali tinha havido algum núcleo de alguma civilização muito antiga, e que, abandonada, a selva tomou conta. Mas havia uma formação piramidal nítida, com ângulos perfeitos de uma pirâmide. Isso aí foi encontrado, observado aonde? No Amazonas. No estado do Amazonas. Não posso te precisar, exatamente. Mas foi, se não me engano, a região do Rio Javari. Foi relatado isso pelo colonel Valério. Está vivo ainda? Coronel, bom, agora que a gente já sabe bastante sobre a sua atividade na Força Aérea Brasileira, eu queria agora entrar no assunto pesquisas ufológicas. A sua primeira participação na pesquisa ufológica oficial, dentro da Força Aérea, foi a operação Prato, ou já houve alguma coisa antes disso? Não. De minha parte, não. Eu nunca... Minha atividade era exatamente a segurança do estado. As coisas que envolviam com o procedimento da segurança nacional. Então a gente tinha ações contra... Se diz, Partido Comunista, essas formações de guerrilha, esses grupos que faziam assalto a banco e sequestras, essa coisa... A questão ufológica, o senhor já tinha conhecimento dos casos acontecendo na Amazônia. Sim, claro. A gente ouvia falar. Ouvia. Elas representavam de alguma maneira interesse ou preocupação por parte das Forças Armadas de que fossem uma ameaça externa também à soberania nacional? Não. Com uma ameaça externa, não. Era apenas encarado como um fenômeno que é até duvidoso. Alguns oficiais, a maioria deles, como uma coisa até duvidosa. E alguns até faziam muita gozação a respeito disso. Faziam muita brincadeira a respeito disso. A sorte dessa Operação Prato sair é que o comandante, na época, tinha interesse disso e acreditava nisso. Quem era o comandante? Protase Lopes de Oliveira, brigadeiro comandante do primeiro comando. Está ali, né? Está. Eu acho que está. Moro em Belém. E como é que surgiu a ideia da Operação Prato? Foi uma ideia sua? Foi uma ideia do comandante? Foi uma coisa do governo? Eu não estava em Belém nessa época. 77? 77. Eu estava servindo em Belém, mas estava fazendo um curso em Brasília. Quando eu retornei do curso, me apresentei ao meu chefe de sexta-feira da segunda sessão e ele me perguntou se eu acreditava em disco voador. Eu não sabia nem que estava ocorrendo essa operação. Esse chefe era o? Coronel Camilo Ferraz de Barros. Ele perguntou se eu acredito em disco voador. Eu acredito. Aí, Luiz Tânio, então agora você está encarregado desse caso. Aí me deu uma pasta com o início da operação para que eu tomasse conta do assunto e ficasse encarregado do caso. Da onde veio a ideia da operação chamar-se Prato? Quem veio essa ideia? Essa ideia, eu dei esse nome porque o Brasil único no mundo, única nação no mundo que chama disco voador de disco voador. O francês chama de sucupe volando. Sucupe é pires. Sucupe pires voador. O português chama de Prato voador. O espanhol chama de Platilho volante. Tá? O inglês chama de Flying Saucer. É o pires. Eu sabia até como é que o russo chama também, mas não é disco voador. Não é. Tá? Então, tudo é relativo a pires. Como a gente coloca, nomeia algumas operações em uma espécie de código e esse não podia ficar muito afastado da finalidade real da operação, não se poderia chamar a operação disco voador. Também não queria chamar de pires voador. E ficou mais um primo parecido dele, o Prato. Prato. Agora, o senhor disse que o senhor recebeu uma pasta desse seu chefe. Quer dizer, que já havia, então, em andamento alguma investigação receita? Sim, quando eu cheguei já tinham os agentes, já tinham sido enviados para investigar. Por quê? Porque essa coisa estava acontecendo muito na região de Colares. É uma ilha que pertence ao município da Vigia, é uma ilha no litoral, já não, água salgada, no litoral do Pará, frente à Baía do Marajó. O prefeito de Colares, da Vigia, mandou um documento, um ofício do comandante do primeiro comar, porque essa coisa estava incomodando muito os pescadores. É uma guia de pescadores aquilo ali. E estava incomodando muitos pescadores, eles não conseguiam mais exercer atividade, não conseguiam pescar, porque eram sobrevoados, voavam em torno das embarcações, às vezes alguns até mergulhavam lá da embarcação, tá? Então, e passavam a noite, acendiam fogueiras e soltavam muitos fogos. fogos de São João, para fugir da terra, quando o suaveu sobrevou isso. Então, a população apavorada, ele pediu, como era coisa do ar, ele se dirigiu ao comando do primeiro comar, pedindo providência. E o brigadeiro mandou que fosse investigar. Houve algum momento participação no Brasil, nisso, quer dizer, houve a instrução de Brasília para que fosse averiguada, o Brasil lhe pediu cautela, falsão, confidencialidade? Não participei, na época, eu era capitão, eu recebi a ordem, eu não participei desse entrelaçamento, tá? Era do brigadeiro para a sessão, mas era a segunda sessão dele. Então, se houve, era entre ele e o Brasil, eu não... Eu tenho que cumprir a missão que ele me deu aí, já terminou. Voltando então, o senhor recebeu uma pasta com informações e passou a erigir a Operação Prato. Como é que o senhor estruturou, em que divisões, em quantas pessoas, em quantas missões, como é que o senhor, enfim, organizou a Operação Prato para conduzi-la? Bom, nós éramos... Eu era o chefe, na época capitão, e tinha cinco agentes, às vezes cinco, às vezes seis, às vezes quatro, mas eram basicamente cinco agentes, sargentos, que trabalhavam na segunda sessão. E a gente, no local, que vem em campo, a gente dividia, às vezes, a equipe, em duas, três equipes, para duas ou três posições de observação. Claro que em contato com o Optox, comunicação rádio. Os objetivos eram observar um disco voador, fotografar, tirar um disco voador, o que que... E realmente tirar a prova, botar... Aclaro isso, tá? Porque todo mundo falava. Aí apelidava logo essa... essas coisas que estavam acontecendo, apelidava o... chupa-chupa, tá? E ficou conhecido na época como chupa-chupa. Mas a força aérea precisava saber o que que estava realmente acontecendo. O que que era isso que estava acontecendo no espaço aéreo brasileiro? Porque nós temos a responsabilidade pelo espaço aéreo brasileiro. O marinho é sobre a água territorial brasileira. O mar, território aéreo brasileiro. E o exército, a parte de segurança de terra. A nossa parte tinha que ser cumprida. E qual era a origem, vamos dizer assim, desse nome? O que que motivou, vamos dizer assim, esse tipo de denominação por parte da população em relação ao fenômeno? Bom, havia uma uma série de relatos de pessoas que tinham sido atingidas por uma luz e que julgavam que eles tivessem sugando o sangue das pessoas. Porque realmente, depois a gente foi verificar, tinham algumas, principalmente mulheres, no seio esquerdo uma marca como se fossem duas furos de agulha, tá? E uma em torno, uma mancha castanha, como se fosse uma queimadura de iodo, tá? As pessoas diziam que tinham sido sugadas, o sangue tinha sido sugado, uma parte, uma parte pequena do sangue tinha sido retirada. Então, passaram a habilidade chupa-chupa por causa desse fato. Porque uma luz vinha e incidia sobre a pessoa e normalmente nas mulheres do seio esquerdo homens no braço, na perna. Qual era a proporção? Quantas mulheres para quantos homens em média? Mais ou menos no oito para décimo, em dez, oito mulheres. Mulheres, cada oito mulheres. Mas vocês documentaram os efeitos físicos, as máquinas, as pessoas, foi tudo documentado? Foi visto, foi analisado, foi visto por médicos, tanto serviços como ganhados. Norte da operação? Alguns foram conosco, não me lembro o nome deles. quando vocês começaram as suas vigílias então e tiveram logo de imediato olhar o que aconteceu, as comprovações, as filmagens, alguma coisa assim? Não. Eu vou te dizer sinceramente que eu entrei como advogado do diálogo. Eu entrei para desmistificar isso, para dizer que essa coisa não existia, que era uma, vamos dizer, uma alucinação coletiva, que alguma coisa que estava sendo visto que não era realmente nada de esta ideia. Tá? Você imaginava que fosse o que é? Não sei, a ave, a plumagem de uma de uma coruja refletida refletindo a luz da lua, alguma coisa dessa natureza. Mas nunca podia imaginar até que fosse, mas não acreditava que estivesse vendo isso. E eu fui para ver se era realmente isso. E em quanto tempo você teve essa confirmação? Eu passei dois meses respondendo não para o meu comandante. Eu quando voltava, passava uma semana e voltava no fim de semana para conviver um pouquinho com a família. O senhor passava semanas inteiras lá no mato. Tá? E voltava no fim de semana e a minha resposta para o comandante era não. Ele perguntou você viu alguma coisa? Não. Eu vi luzes, mas nunca vi luzes que piscavam, passavam abaixo ao sul, mas nunca nada. Era realmente muito estranho. Mas eu não podia dizer o que era. Não vi. Eu vi a luz, mas de luz não sei o que é isso. E ao menos isso durante a noite? Durante a noite. Durante o dia vocês tinham alguma atividade também incorporada ao transgéu? Também. Entrevistas, a gente a pouco procurar ver as pessoas entrevistar, preparar os locais que a gente poderia ir de noite. sabia que na noite anterior apareceu em tal lugar. A gente tinha várias informações a respeito daquele lugar, então provável incidência seria naquele lugar e a gente se deslocar para lá. No lugar mais provável do acontecimento. Você tinha também acompanhamento do fato de coletar informações que você comunha? Isso. Sempre fazendo, botando o nome da pessoa, colocar um relacionamento do lado próprio, um procedimento, uma metodologia e a gente sempre botava o nome da pessoa, a localidade, o horário, como foi, descrição de cada fato de perfil. Na mesma localidade aconteceram três casos naquela noite. A gente ouvia as três pessoas. Que tipo de descrições essas pessoas davam? As mais comuns? Não. Tem algumas estranhas que a gente foi depois comprovar que eram realmente que tinham acontecido. Desmaterialização de parede inteira, de telhado. Como assim? É, a primeira senhora que eu entrevistei em Colares, eu tinha saído de helicóptero de Belém para Colares. Pousamos em Ibituba para colher os dados, fica perto de Colares. E decolamos de helicóptero para Colares. Chegamos em Colares e eu fui ouvir uma senhora que tinha sido queimada por esse tal do chupachupo que falava. É, eu vi realmente ela me fez exposição do seu esquerdo, tinha marca, como se descrevia, marca castanha, como se fosse uma queimadura e dois pontos, tá? De perfuração às vezes é um ponto, tá? Quando nós estávamos conversando com ela, ela me descreveu que estava sentada numa rede, fazendo uma criança dormir, tá? E de repente o ambiente começou a mudar de temperatura. Começou a ficar uma temperatura estranha. Ela achou esquisito aquilo, mas nunca ia imaginar o que iria ocorrer a seguir. Ela deitada na rede viu que a telha começou a ficar avermelhada, como se você tivesse chegado a um charuto numa folha de papel. Ela foi ficando avermelhada e depois ficou vendo o céu. A telha desapareceu. Ficou como fosse um vidro. Ela via o céu, tá? Ela via do outro lado, ela estava vendo as estrelas. Aí eu fiquei mais preocupado ainda, fiquei mais curioso ainda. Esse povo parecesse sincero, tá? E desse buraco ela falou que apareceu, veio uma luz verde primeiro que ela ficou meia dormente e logo seguida um raio vermelho. Uma luz vermelha, um raio vermelho. E atingiu o seio dela. Seio dela. Seio esquerdo. Sempre do lado esquerdo. A maioria das vezes do lado esquerdo. Nós, na hora que nós estávamos falando, que ela estava explicando isso, uma menina disse, olha, ela está passando aqui em cima. Em aviação a gente divide o céu em oito partes. Tá? Questão de meteorologia. ou seja, o céu com zero oitavos, ele está claro, sem nuvens. Sem nuvem nenhuma. Com um oitavo tem poucas nuvens, dois oitavos, até oito oitavos está completamente cheio de nuvens. Tá? Nesse dia o céu estava com, vamos dizer, cinco oitavos. Ou seja, quase todo coberto. Num buraco, quando eu saí da casa, eu estava conversando com essa senhora. Quando eu saí da casa, eu realmente vi passar num buraco da nuvem, aquela moça estava contando, passou uma luz com velocidade razoável, não era muito veloz, e piscava. Piscava sempre lá. Uma oscilação de um segundo. Isso. Piscando, passou na direção norte. Tá? Eu olhei, pode ser até um satélite, porque satélite até às oito e meia da noite ele ainda tem a iluminação do sol. Um satélite é o céu norte, sim. E ele podia, por algum movimento de rotação dele, alguma coisa, ele está emitindo aquela luz piscante. Só que essa luz voltou. Logo em seguida ela voltou, os satélites não voltam. Ficou mais estranho ainda. Mas eu não podia dizer que isso era um descovador. Ele não estava lá para dizer que qualquer coisa que aparecesse era descovador. Eu estava a tirar limpo essa história. E essa era a minha missão. Na região, por parte da Força Aé, existia algum tipo de equipamento de radar que pudesse confirmar ou se utilizar para acompanhamento desse nome? Não, só no aeroporto de Belém era radar fixo. Radar do aeroporto e radar fixo. O que significa radar fixo? O radar faz parte do serviço de controle de tráfico aéreo. Esses ataques, coronel, que estavam acontecendo nas pessoas que já estavam acontecendo de uma certa frequência, eles eram comunicados ao governo do estado, às autoridades estaduais ou, na verdade, os fatos municipais? Sim, claro. Se deram médicos da Secretaria de Saúde enviados pelo governo. O governo foi lá olhar, foi examinar as pessoas. E daí? E o que disso? Confirmaram os fatos? Resolviu o lugar queimado e examinavam, tomavam o depoimento dos pacientes, procuravam, mas fazer mais nada. Isso não acarretava nada. As pessoas se recuperavam facilmente. Eu ficava muito apavorável. Algumas diziam que tinham ficado enjoadas, ele ficava dormente por alguns dias. Um cidadão, uma vez, veio nos procurar, ele tinha, próximo da casa dele, tinha aparecido uma luz dessa mais próxima. Tá? Ele focou na direção dele, já não era mais essa luz vermelha, uma luz com o foco de um helicóptero, mas não era helicóptero, era realmente uma nave. Ele correu dentro de casa, apontou, pegou uma arma, uma espingarda, e apontou de onde vinha essa luz. Veio uma luz mais forte, ele caiu, ficou dormente, ficou uns 15 dias com problemas de locomoção. Mas não houve nada sério, ele não foi atingido por nada, assim que por um protetivo, qualquer coisa dessa natureza. Apenas uma luz que cortava a energia e que deixou de ser movimento. E as autoridades federais, o governo federal, que estavam avisadas, estavam informadas do que esse tipo de coisa absurda estava acontecendo na região? Acredito que sim, mas eu desconheço. Eu apenas recebia a ordem do meu comandante, mais nada disso. E esse depoimento que o senhor tinha dessas pessoas, aconteceu logo no início da Operação Právica? Logo no início. Quando foi que o senhor teve o seu primeiro grande confronto? Veja bem, nós estávamos em... Tivemos a informação de que na ilha do Mosqueiro, num lugar chamado Baía do Sol, na ilha do Mosqueiro era um balneário do Belém. e na Baía do Sol estavam acontecendo coisas. A Baía do Sol é muito próxima de Colares. É uma outra ilha. Colares é uma ilha que a ilha do Mosqueiro é outra. Tem o canal da Laura entre a Baía do Sol, entre a ilha do Mosqueiro e a ilha de Colares. É quase que se vê Colares lá na Baía do Sol. Mas que lá estavam acontecendo coisas. Nós, como estávamos investigando tudo e qualquer indício era pesquisado, nós nos deslocamos para a Baía do Sol. Eu sempre era questionado pelos agentes que tinham mais fé do que eu de que aquilo estava acontecendo, porque quando eu cheguei eu já peguei o bonde andando. Eles se dizem que eu estava em Brasília. Quando eu voltei é que me passaram essa missão. Eles disseram mas, capitão, o senhor não acredita, não? Eu disse, não, para mim não. Para mim isso alguma coisa que eu ainda preciso saber o que é. Dizer para você que é disco voador, eu nunca vi um disco, eu vi luz. Eu não vi disco. Então, para mim isso não é isso não é disco voador, não é prova que eu fique satisfeito. Eu estou vendo coisas estranhas, mas não posso me dizer o que é. E um deles, o Subflavio, o Subacel Flavio, ele até brincou comigo, o senhor não quer que essa coisa dê uma volta em cima do senhor, acenda a luz, faça tudo, faça uma voltazinha em cima do senhor com o passeio só para o senhor acreditar. Eu disse, mas seria interessante isso. Já fica difícil uma luz dessa, fortuita, uma coisa que pode ser uma coruja, adivinhar que você está brincando desse jeito. e por coincidência na Bahia do Sol aconteceu isso. Nós estávamos conversando e... Que dia foi o senhor? Mais ou menos novembro, outubro, novembro, foi logo no início da operação. 77. 77, é. Apareceu uma luz, tá, veio de norte, no sentido norte-sul, na nossa direção, a média altura. E realmente quando chegou, ela se deteve e fez um círculo em torno. Depois foi embora. Aí eu levei uma gozada da turma, do sargento, e eu falei, e agora? Isso não sei, ainda não vi. A luz era de que jeito? Você, sabe essa solda de metal? Maçarico. Não, solda, essa solda elétrica. Quando era menino, os caras soldavam um trigo de bondes, que a gente não consegue enxergar, um trigo azul, forte, era isso. É um brilho dessa natureza, azul, muito azul. Mas dava pra se ver, não machucava. Não se via a forma, se via a luz. Vocês fotografaram esse objeto? Fotografamos, levamos um bairro de dois meses, não saía nada. A gente enchia o quadro da fotografia, via, eu tava vendo a luz só, fotografava, pô, agora vai sair, não saía nada. Não vimos nada, quando eles pegavam negativo, não tinha nada. Várias vezes aconteceu isso? Várias, nós levamos um samba de dois meses, até que aconteceu, uma coincidência, eu acho que coincidência não existe, mas aí foi um fato inusitado. Eu tava analisando e muito triste, muito chateado, porque eu não conseguia imprimir aquelas imagens na inusão fotográfica, e na minha mesa tinha uma lanterna que eu usava em operações de selva. Estava lá, nem sei porquê, porque talvez eu tivesse revisão do equipamento de selva, fazendo manutenção dele, e a lanterna estava em cima da minha mesa. E eu tava olhando os fios, os negativos. E não aparecia nada? Nada. Eu olhando, muito triste, pô, a gente encheu o quadro e não apareceu nada. Eu observei que a lanterna ela tinha numa extremidade, ela tinha uma lanterna normal. Na outra extremidade, a outra ponta, ela tinha uma capa vermelha que servia pra sinalização em selva, tá? Uma sinalização vermelha, que você coloca um sinal do carro, aquela luzinha vermelha. Se tirasse aquela capa, ela tinha uma tampa, ela tinha um vidro fosco, fosco. Eu olhei aquilo e me lembrei que os médicos examinam as radiografias no radioscópio, que é um quadro opaco com luz por trás e eles colocam a chapa radiográfica ali pra examinar e pra ver o contraste de luz e sombra, né? e eu olhei e disse, pô, eu tô com um radioscópio aqui, nem sei se é esse o nome que se chama esses aparelhos médicos, mas eu peguei uma fita, um filme e coloquei ali e observei que tinha um ponto, tinha um objeto, eu não tava procurando nenhuma marca, nenhum objeto, eu tava procurando luz, luz eu não via. e observei que tinha realmente uma, um cilindrozinho e em todo o filme tinha aquele cilindro. Então eu tinha e tinha conseguido imprimir a parte sólida daquele ajustamento e não a luz. E não a luz, por questão de comprimento de onda, eu não sei porquê, a luz não impressionava aquele filme. Mas a parte sólida, a sonda, que depois a gente veio concluir que seria uma sonda, era um cilindro, tá? Aquilo tava impresso ali. E não tava procurando cilindro, tava procurando luz. Eu ficava muito triste que não via luz nenhuma. Só porque tava muito claro aquele filme, né? Vocês fizeram muitas fotografias? Fizemos muitas fotografias. Mais de 500. Quantas fotos de UFOs foram? Quase todas tinham. 500? 500. E eram todas catalogadas? Eu guardava aquilo, eu tava até muito triste porque aqueles murrolhos de filme ficavam na minha frente, eu ficava olhando, pô, dois meses quase de trabalho e não consegui nada. Não saía luz nenhuma naquilo. Eu tava procurando ver o que eu, no negativo, o que eu tinha visto. E não aparecia. Então, depois nós fomos olhar com curiosidade e passamos aí, fomos ampliar, passamos pro laboratório pra ampliar aquilo. Realmente, era a sonda que tava ali. Era a sombra. Era uma sonda. E depois que a gente tava com dificuldade já nessa parte técnica fotográfica, eu tinha um irmão da maçonaria chamado Milton Mendonça, ele já faleceu. Ele era cinegrafista da TV Liberal e era esperto em fotografia. Eu pedi a ajuda dele, porque confiava nele. Sabia que ele participando da operação ele não ia comentar com ninguém. Eu tinha absoluta segurança de que o assunto ia ficar restrito ao nosso grupo. Informei o meu comandante de que eu tava com dificuldade na parte técnica de fotografia e pedia essa ajuda do... Ele autorizou. E o Milton algumas vezes esteve conosco e sempre auxiliava. Nós passamos a usar fios especiais. Fios infravermelho, ultravioleta, não sei se o nome certo é esse. Tá? Mas passamos a usar fios especiais. Pedimos a Brasília e eles mandaram a gente ir pra nós. E o resultado passou a ser a bem melhor. O jet grande. Já passamos a ver alguma coisa de fio e a luz e outras formas que a gente nem imaginava que pudéssemos impressionar a emoção com essa forma. Esse objeto disso, qual era o padrão mais comum quanto a forma? Quais padrões apareciam e foram constatados por vocês? No início nós vimos o que todo mundo falava. Inclusive o padre Alfredo de Laó já morreu também. O padre americano que era o padre acolário de Colares. Ele me falava de uma sonda que ele tinha visto várias vezes. Era como se fosse e mais ou menos do tamanho de um tabu de óleo de 200 litros. Essa sonda voava com um voo irregular. Ela não tinha um voo seguro. Ela voava como se tivesse balançando. Ela emitia luz e às vezes andava uma ou duas juntos saia de onde ia para onde e de repente a gente via a luz e ela vinha em cima da luz. Normalmente em cima da equipe. Vocês chegaram a perceber algum tipo de interação em relação ao que vocês estavam fazendo e o próprio fenômeno algum tipo de reação do fenômeno em relação ao que vocês estavam fazendo? Uma coisa muito estranha. Essa pergunta é muito interessante. Eles nos parecer que tinham absoluta certeza onde nós estávamos. Eles não procuravam. Eles estavam em cima da gente. Depois de algum tempo que nós estivemos lá, vamos dizer, depois de um mês, as coisas eram em cima da equipe. Eles já estavam em cima da gente. Eles sabiam o que a gente estava fazendo. Você podia se deslocar. Você estava aqui e ia para outro lugar. É lá que eles iam. Como se eles tivessem conhecimento da nossa movimentação, sabiam com segurança onde nós estávamos. E o que estavam fazendo. E o que estavam fazendo. Por exemplo, esse caso que eu te falei da Baía do Sol. Nessa época, o pessoal já está terminando a aula e aí fica muita gente na praia, né, à noite. O pessoal, a rapaziada, a juventude, namorando. E, vamos dizer, tem umas 100 mil pessoas ali na orla no fim de semana. Pô, eles não aparearam em cima da gente, lá na Baía do Sol. Essa curva que fez em cima foi no lugar tudo escuro, não tinha mais ninguém, só estava a nossa equipe lá. A coisa dele fez a curva em cima da gente. E os caras de Gozárez, só aí agora. Esse foi o primeiro grande acontecimento envolvendo o senhor. Foi o primeiro grande acontecimento, não digo grande, mas significativo. E daí, o que vocês fizeram? Voltaram correndo para a base? Não, nós passávamos a noite lá, só saímos de manhã. No dia seguinte? Eu conversei com o meu comandante, olha, a primeira coisa, que toda vez que ele me perguntava, ele dizia não, não, não vi nada, mas eu relatei a ele que tinha acontecido uma coisa estranha. Teve alguma reação no seu organismo, algum problema resultante dessa observação? Nesse momento, exato não. O que a gente notou é que todos nós perdemos a, com o tempo, nós notamos que perdemos a cuidade visual. O óculos de um servia para o outro. Eu enxergava muito bem. Nessa época, eu tinha 77, eu tinha 37 anos. Logo em seguida, nós começamos a precisar de óculos, todos da equipe. Mas isso veio em razão de outras exposições que nós tivemos mais para frente. Coronel, em seguida, um evento desse, que foi se repetindo várias vezes, pelo que eu sei, vocês faziam um relatório completo, vocês tinham que se submeter a algum tipo de exame, enfim, qual era o encaminhamento que era dado a esse relatório? Era feito um relatório do acontecimento, um relato do acontecimento, uma hora, local. se possível, coordenada geográfica, tudo certo. Tá? Mapeamento da região. Mas exame pessoal em nós, não. Nós sempre fomos pessoas de confiança no comando. exame físico. Não, para ver se se houve um problema, sempre não. E o comandante, quando recebeu a notícia de que alguma coisa finalmente havia acontecido, que lhe havia convencido, o que que ele, como ele reagiu? Ficou mais satisfeito, mais alegre. Me pareceu, a reação dele foi de, de muito agrado. o senhor comentou esse fato com alguém fora da base, fora da operação prática, seus familiares, amigos, em Belém. Minha mulher sabia das coisas que eu estava fazendo, eu conversava com ela, conversei com meu irmão, mas fora disso não, e pedia sempre reserva. Eles me perguntavam, por que que eu, quando eu telefonava para casa, não está, está em uma operação e está. conhecido, minha família é muito conhecida ali no bosqueiro, o irmão estava lá no bosqueiro, ele estava lá vendo agora o chupa-chupa, ele me perguntou, ele disse o meu irmão, não, ele não estava vendo não, eu vi, eu estava lá em missão. Esse espaço foi nos repetindo, novas observações grandes, como mais o senhor se lembra para nos montar? Bom, como a Baía do Sol tinha sido um local muito favorável, nós passamos a frequentar a Baía do Sol com muito mais frequência, muito mais assiduidade. Nós tínhamos amigos no Serviço Nacional de Formações, SNI, tá? O SNI não tem nada a ver com isso, nos preocupa, isso é assunto da Força Aérea, mas os caras que estavam no SNI, que eram nossos conhecidos, tinham a curiosidade de ver, saía muito isso no jornal, todo mundo em Belém comentava, ele falou no comentário de manhã à noite. De que havia uma operação da FAP? Não, de que havia esse avistamento, tá? E eles sabiam que nós estávamos aqui. E a população não sabia que havia operação da FAP? Sabia, sabia, sim. É a operação Prato? Não sabia do nome, sabia que era nós que estavam olhando, sabia que tinha, sabia que o cara era sargento, que eu era cação, sabia, tá? Mas não sabia o que que, não sabiam do resultado, o que que a gente estava fazendo, sabia que a gente estava olhando. E eles pediram para ir numa operação dessa conosco. Como era perto de Belém, vocês podiam ver também. Isso era, por mim, não tinha problema nenhum não. Mas peça ao seu chefe lá. O chefe do Serviço Nacional de Informações, na época era da Aeronáutica também. E foi meu instrutor de voo, que era o Coronel Filemon. E Filemon autorizou que eles fossem, mas não era a operação do SMI. Era a mera curiosidade como qualquer um ou outro cidadão podia ter. E eles queriam ver aquilo. E queriam ver com a equipe que eles conheciam, que era um, que estava fazendo um trabalho sério. E eles estavam nos locais que já, por experiência, eram os mais prováveis. Então não teriam nenhuma possibilidade de perder assim muito tempo. Eles foram. Marquei, foi interessante isso que meus filhos tinham pedido para comprar uma árvore de Natal pequena. Eles tinham uma árvore montada grande em casa, mas eles queriam para eles, uma pequenininha, coisa de criança. E eu fui buscar essa, eu tinha que buscar essa árvore de Natal num supermercado grande que tem lá, não me esqueço, esqueço o nome. Pão de açúcar, uma coisa assim. no Jumbo, no mercado Jumbo, mas era da rede do Pão de Açúcar. Não estou fazendo comercial do Pão de Açúcar. Então eu disse que, para a minha equipe, que nós, o Milton Mendonça estava nesse dia, cinegrafista do TV Liberal, que estava por mera contribuição, ele não estava, não era obrigado a isso, porque ele apenas nos ajudava. Aí autorizado, ele estava, era do conhecimento, do comando. E nós chegamos lá seis horas da tarde, montamos o equipamento fotográfico, montamos tudo, tá? E ficamos num lugar escuro, reservado, ficamos observando, ver o que que viria. E eu disse, olha, mas hoje eu vou voltar mais cedo. Tem que estar em Belém às oito horas, porque eu vou pegar minhas crianças e vou ao supermercado fazer a tal da compra da arvorezinha de Natal. Há mais seis e meia, mais ou menos, passou muito alto, passaram três pontos luminosos alinhados. Muito alto. E a grande velocidade. A velocidade, eu sou da Força Aérea, conheço avião, é maior do que a velocidade de um avião de linha. Estava voando muito alto no sentido oeste-leste. Ou seja, da cordilha dos anos para o Atlântico. Muito alto. Passaram os três, uma velocidade muito grande, e foram sete horas da noite, mais ou menos, da região do norte para o sul. Ou seja, da Califórnia, Triângulo das Bermudas, para Brasília, nesse sentido, mais ou menos. Passaram dois objetos, duas luzes, piscando, alinhadas também, uma atrás da outra. Passaram no sentido norte-sul. Esperamos mais um pouco, começamos a desmontar, o pessoal do SNI não chegava. Esses amigos não chegavam. Eu não podia esperar. então nós começamos a desmontar o equipamento, guardar nas caixas e colocar no carro. Quando eles chegaram, eles chegaram e perguntaram, pô, eu até brinquei com eles, pô, eu marquei seis horas, vocês chegaram sete e pouco, aí disseram, tínhamos um problema na saída e tal, coisas de trânsito. E eu disse, pô, aí ele me fez uma pergunta idiota, um deles me fez uma pergunta idiota. Ele disse, olha, passou agora, se vocês estivessem comigo, seis e meia, passaram três luzes, muito altas, mas vocês teriam visto. E às sete horas, de novo. Mas, agora eu estou embora. Aí perguntou, e que horas passa a outra? eu não sei, isso não é bom de pôr. não é? Não tinha uma hora passada. É, eu não conheço essa pergunta idiota. E que horas passa a outra? Eu digo, eu vou saber, pô, fica aqui como eu fico a noite inteira, pô, olhando pra cima, tá? Aí, mas, quando nós estávamos conversando isso, um deles disse, olha aqui, em cima, olha pra cima, nós olhamos, aí o herói brasileiro tremeu nas calças, porque eu olhei e disse, um troço enorme em cima da gente, um disco, preto, escuro, parado em cima da gente, não estava a mais de 150 metros de altura. Ele estava parado em cima de onde nós estávamos, sem luzes, sem ruído. Tinha uma luz no meio, amarela, pra âmbar, tá? E fazia um barulho assim de... ar-condicionado. E alguma vez, assim, aparecesse o barulho de bicicleta, aquela, catraca de bicicleta, que, fazia um barulho assim, como se fosse uma catraca de bicicleta, quando você pedala ao contrário. Uma catraca, parado em cima da gente, nós ficamos olhando e ele começou, logo em seguida, ele começou a emitir uma luz amarela muito forte, clareava o chão, muito forte, ele fez essa, repetiu isso a intervalo, curto, mas cinco vezes. Qual foi a reação do pessoal mesmo, sem mim? Não, de todo mundo, não foi só desse mesmo, olha, foi tão inusitado, eu nunca tinha visto isso, já estava quase duas vezes nessa história, e nunca tinha aparecido dessa forma para a gente, que, olha, não deu ideia de abrir o carro, montar a máquina, que nem dava também, não dava tempo, a máquina estava desmontada e guardada nas caixas do carro, nós ficamos olhando, assustados, e essa coisa iluminava aquele luz amarela forte, apagava, iluminava de novo, fez isso cinco vezes, batejando, isso, ao intervalo de dois segundos, quando apagava, dois segundos depois, ou três segundos, começava de novo. Ele estava voltando para uma demonstração para vocês. Era uma luz progressiva, ele não fazia, pum, clareava, como um flash, ela ia crescendo, depois voltava do mesmo jeito, era funcionando. Ele tinha alguma coisa que tinha a ver com vocês ali. Isso, em cima da gente, ele estava parado em cima da gente, o lugar não estava escuro, ninguém sabia que ele estava lá. Só nós vezes, né? Agora eu sei que só nós vezes. Houve alguma outra ocasião em que outras equipes e outros órgãos do governo? Não. O que eu sei é que houve um vazamento dessa operação, dessa incidência de avistamento. eu acredito que o foco disso foi no Aeroclube, tá? É o clube de Belém. De Belém. E uma equipe, um jornal da época, não sei se esse jornal existe, eu acho que ele foi comprado, era o jornal, acho que era o Estado do Pará. A equipe do Estado do Pará foi para o lugar onde a gente ia e eles foram mamar na teta. Eles já sabiam onde é que a gente estava, eles foram por ali. Nesse dia não estávamos lá, nós estávamos em outro lugar. Eles foram ver essa coisa e eles não se deram muito bem não, tá? Viram, viram. Viram uma coisa que eles nunca mais voltaram para ver. Ah, eles juraram que nunca mais fariam uma missão dessa. Ah, o que que aconteceu? Eles viram a luz se aproximando, essa luz veio muito baixa, entrou para esse canal que eu falei para você que fica entre a ilha do Mosqueiro e a ilha de Colário, o canal da Laura. Chame de Boca da Laura. Ele entrou para esse, né, lá no rumo desse canal. Eles pegaram o carro e foram para lá. Ah, essa luz se dirigiu para eles, na direção deles. Focou em cima deles. Eles estavam no carro. O teto do carro ficou translúcido. Transparente também, igual no carro. Igual, como se fosse um vidro. Ah, eles estavam vendo o céu. Ele fez evolução em cima, passou, parou de volta, focava em cima dos caras com uma luz muito forte. Eles fotografaram isso. Mas não foi publicado. Foi publicado, sim. Foi publicado. Foi publicado. Em uma página inteira do jornal, ou duas. Mas com uma nitidez incrível. E, depois do susto que eles tomaram, alguns parece que até tiveram acesso de rolo. Alguns se descontrolaram emocionalmente. Pegaram o carro e sumiram. Foram embora. Ah, no dia seguinte, ou dois dias depois, o estrofo estava publicado no jornal. Uma reportagem mágica. Quem pode te dar a informação dessa reportagem é o Pinon. É a parte encontrada no Aeroclubo de Belém. Era piloto. Comandante Pinon. É ligado, olha. É, a pessoa que está bem ligada a nós. Que é um empresário. Não, um empresário. Paulista. Que é o Luiz. José Luiz Leandro Martins. Eu acho que ele não é contemporâneo. Ele tem um tempo pra cá. Enfim. Em algum momento da Operação Prato, vocês... Bom, vocês estavam toda hora mandando relatórios do que acontecia lá pra chefia, né? Mas, em algum momento, vocês perguntaram se haveria possibilidade de informar a população sobre isso? Não, não foi feita essa pergunta porque a gente sabia que não era possível. Não seria... Cabível essa pergunta ao comando porque isso era assunto... Coletar dados e entregar ao comandante. Isso era tratado com confidencialidade? Isso. Nós tínhamos que coletar dados, documentar, fotografar, filmar o possível e entregar e informar ao comandante. Daí pra frente o destino era dele. Ele que daria... O senhor tem ideia do que era feito? Claro, o tratamento era feito por nós. Ele era preparado, era classificado. Depois que ele... O senhor tem ideia que ele fazia com material... Informado ao comandante e depois era ativado. Dentro do comarco? Do comarco. Do comarco. E isso aí ia pra Brasília? Depois foi. Foi informado em Brasília na época, sim. Qual a reação? Não acreditava, não. Não acreditava. Até brincava. Você tinha conhecimento que a Força Aérea Brasileira já tinha instituído um sistema de pesquisa ucológica? Há quase 10 anos antes, em 1969, chamado Sistema de Investigação de Objetos Aéreas... Ah, quando eu... Nessa época eu era tenente na Base Aérea de Belém. E lá foram distribuídos vários... Foliozinhos, vários livretos. Com o Siuani ou o Ani, o Teuano não ia ter a Siuani, uma coisa. Pedindo que fossem alguns oficiais que se interessassem, que dessem informações a respeito, que fizessem relatórios, ou dessem depoimento a respeito. E o Leão Lago depois se morreu. Foi em 1968, se não me engano. E em algum momento houve a participação dos ministros norte-americanos pedindo informação, ou estou querendo trocar informação, ou vindo ao Brasil para acompanhar o trabalho de vocês. Que eu saiba, não. Ou trabalha com qualquer outra equipe? Não, que eu saiba, não. Se isso ocorreu, foi em alta esfera e eu era capitão, não me metia, né? Não me metia, não me metia. Essa incidência desse fenômeno, ela chegou a ser diária? Era diária. Muito ativa. Você detectaram vários tipos de objetos, então, sondas, naves... Depois a gente chegou a verificar que tinha pelo menos nove formas. A gente conseguiu determinar, classificar como formas de naves. Depois, alguns eram sondas, alguma fotografia parecia uma nave maior e dela saindo naves menores. Depois, essas naves menores voltando para essa nave maior. Tudo isso, como se fosse uma nave mãe recebendo ou naves ou sondas menores. Isso foi documentado fotográficamente? Foi. E filmado também. Quais eram os equipamentos que vocês utilizavam para registrar todos os materiais? Uma máquina fotográfica, não posso dizer, de conta, sei lá, mas era uma máquina fotográfica. Profissionalista. Tela objetiva, de 300, de mil. Essa de mil era um terror para trabalhar com ela, porque ela se tira de foco rapidamente. Qualquer bobeada, qualquer movimento, ela já saiu de foco. Era um terror, era um trambolho enorme. Uma bicha desse tamanho enorme, que a gente não conseguia operar muito com ela, não. Até para a praça localizar era muito difícil. E filmadora? Filmadora. Algum outro tipo de instrumento além desse? Gravador. Para gravar as reações do seio? A possibilidade de algum ruído, alguma coisa. Você tinha a expectativa de que essas naves entrassem em contato com vocês? Esse era um dos objetivos do projeto da Operação Prata? Olha, a gente estava exposto a tudo. Para que se fale a verdade, eu não estou fazendo mistério nesse acessionalismo disso aí, porque não me interessa nenhuma coisa dessa natureza. Podia acontecer qualquer coisa, mas a gente estava em uma operação militar, era uma obrigação militar. Se ocorresse, ocorreu em serviço. Vocês estavam portando arma? Não. Nenhum momento? Nenhum momento. Você nunca pensou em levar uma arma? Não. Por vida toda? Nenhum momento. Nunca andamos armados, não interessava, não esperávamos que houvesse necessidade. Só que não tinha, nunca foi, nem pensado na montagem da operação, na parte logística da operação, alimentação, transporte, armamento. Armamento estava fora, nunca foi pensado em arma. Houve alguma expectativa, algum momento dentro da operação de que o cenário pudesse ser perigoso em termos de objetivos? Uma vez sim. Uma vez foi muito forte o aparecimento, e você tem que detalhar como foi, mas realmente essa coisa aconteceu e eu tive muito medo de que houvesse uma abdução. Como é que foi isso? Só para te fazer um parênteses, não te interrompendo e já sendo interrompido, eu depois fui conversando com o Rafael Serpeiro Durar, o Rafael me deu um tremendo no esporro. me chamou de maluco, de irresponsável, e disse, você está proibido, você tem comandante, mas eu que sou seu amigo, estou lhe proibido de fazer uma coisa dessa. Nós estávamos numa embarcação, uma corada na margem do rio, e a coisa parou na frente da gente a 70 metros. Como é que era essa coisa? Bom, para te responder essa pergunta, eu tenho que dizer por que nós estávamos lá. Vamos ouvir então a história completa. O que é o Rafael Serpeiro? Tem um amigo, que era oficial, é oficial da Fábio, na época capitão Vito, Vito polonês, Vito Janjaniaski, é o nome indifício, mas vim cá só com o Vito que fica mais fácil. E o Vito gostava de pescar, ele estava pescando esse rio, gostoso de pescar, muito fácil. Pois é, ele pescando, ele conseguiu, ele soube de um caso, ele sabia que eu estava, toda a Força Aérea sabia, que a gente estava nessa investigação. Ele soube de um caso, de um rapaz, que trabalhava com, ele apanhava barro para essa olaria, ele tirava barro, lá do rio, para essa olaria. E ele soube de um caso que ocorreu com esse rapaz, e sabia que eu estava investigando, e foi me procurar, me contando sobre o Luiz. Essa olaria era a Orelha Koefer, de Paulo Koefer, dono do Foto Koefer, lá em Belém, Koefer, K-E-U-F-F-E-R. E ele me falou sobre esse Luiz, eu mandei buscar o Luiz, mandei um agente lá, com o carro, com o Luiz, e eu queria conversar com ele. Ele me contou um fato, incrível. Ele, quando estava colhendo barro, ele viu, vestígios de que, havia caça, comendo, restos de flores, de uma árvore que estava em floração, na beira do rio. Ele acompanhou e viu, onde é que essa caça comia, era a paca. Conhece a paca? Conhece. A paca, tinha uma paca comendo, nesse lugar. Diz, pô, eu vou voltar para pegar essa paca, vou matar essa, essa caça aí. Levou o barro para a olaria, esvaziou o batelão, era uma embarcação, de uns, sete a nove metros, a, motor, motor de centro. Ele foi, deixou o barro lá, esvaziou a embarcação, passou na casa dele, apoiou uma espingarda, e voltou para lá de dia. Preparou um, um giral, onde ele pudesse, ficar, numa árvore baixa, armou uma rede, e ficou com a lanterna, espingarda lá, para esperar que a caça chegasse, para ele atirar. Escureceu, ele estava lá em cima, no giral, sentado na rede dele lá, esperando, ouviu algum barulho, para começar, a, se preparar, para atirar na caça. E passou por cima dele, uma luz muito forte. A luz passou, e logo depois voltou, e parou em cima dele. Parou em cima, do, do, do centro dessa, dessa, dessa nave, que ele descreveu, e não era de forma de escóide, não. Era uma forma, como se fosse a cabine de um Boeing, de uma forma elipsoide. Do, 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 do bojo dessa, do ventre dessa nave, abriu uma porta, e desceu um ser, com forma humana. Desceu, eu perguntei a ele, se desceu por escada, escada de corda, ou de metal, alguma coisa assim. Ele disse, não, ele desceu, sim, tinha um foco, de luz. Ele desceu, não, com os braços abertos, assim, fora de delta, ele desceu. Quando ele se aproximou, quando ele viu, que ele ia, se ia descendo, ele pulou fora. Ele pulou dali, onde ele estava, e se escondeu, próximo. E ficou observando, botou um galho, um ramo de, de, de árvore, no rosto, e ficou vendo, o que que estava acontecendo. Esse ser chegou, tinha uma luz vermelha na mão, ele não tinha, não era uma lanterra, que ele segurava, era uma coisa, que talvez estivesse por aqui, assim, na palma. Aí ele, com uma luz vermelha na mão, ele desceu, examinou a rede dele, examinou o lugar, onde ele estava, e ele estava com um ramo de folha, na frente lá, olhando, escondido lá, morrendo mesmo. Esse ser, depois, não procurou, não ficou, vasculhando, procurando, onde ele estava, ele foi direto, onde ele estava, ele focou direto, onde ele estava. Era uma luz vermelha. Quando ele viu, que tinha sido, localizado, ele correu, correu por dentro, da vegetação, o rio ali, sofre muita influência, sofre muita, não sofre, total influência na maré. Ele passa e sobe, e ele come para o maré. De uma lama, isso. Ele saiu por ali, para aquela margem, tropeçando em, em tronco, em raiz, e com dificuldade de caminhar, esse ser voltou para a nave, e a nave passou a entrar na caia do rio. E persegui-lhe a baixa velocidade, abaixo da altura, ele estava dentro do rio. A altura das armas, algumas vezes, abaixo da copa das armas, no cavado do rio. E acompanhando, mas bem devagar, ele estava com dificuldade de andar. como ele pretendia caçar e voltar, ele não entrou com o barco, porque senão o barco ficaria encalhado, com a baixa da maré. O barco ficou num lugar onde tinha flutuabilidade. E nesse barco, tinha um garoto de nove anos de idade, na época, e um amigo dele, que ficou tomando conta do barco. E ficaram pescando siri, tem muito siri nesse rio, eles ficaram pegando siri. E o cara estava ouvindo, com o Radinho, o jogo do Campeonato Brasileiro. Esse jogo de futebol que passa a noite. Aí estava ouvindo. E ele veio andando, veio correndo, e gritando. E gritava, para chamar a atenção dos amigos. Porque ele queria entrar no barco e ir embora. E essa coisa atrás dele, acompanhando. Ele quando chegou perto, começou a gritar desesperado, até que o garoto chamou a atenção do companheiro dele. E o cara largou o futebol e olhou, ele apontou, olha ali, o cara viu. Todos eles viram, todos eles viram, eles pularam para dentro da água. Em vez de ajudar o Luiz, eles pularam dentro da água, abandonaram o barco. E o Luiz, como não tinha mais companheiro no barco, ele se escondeu. Aí ficaram os dois dentro da água, e o Luiz se escondido no mato, que margava o rio. Essa nave parou em cima do baterrão, o ser desceu, com a mesma luz vermelha, examinou todo o barco, procurou em todos os lugares, olhou, examinou o barco, e eles estão vendo isso. Aí ele subiu, foi para a vaga, fechou, e ela descarou, foi embora. Eu conversei com ele, ele disse, eu vou lá amanhã. Amanhã eu quero estar nesse lugar. Nesse mesmo lugar onde você esteve, eu vou. E nós fomos para lá. Conversamos com Paulo Costa, que é o dono da alaria, ele autorizou, e nós fomos para lá. Quando nós chegamos, eram umas sete horas da noite, mais ou menos, estava chovendo. Uma chuva, não era temporal, era uma chuva. Agora, os agentes foram para dentro de uma casa, que era a casa do gelador, lá no caseiro, dessa alaria, do vigia, foram lá tomar café, uma bolachinha, uns troços lá qualquer, e eu não ia me preocupar com café, com coisas, eu era o chefe da equipe, eu não podia estar ali, me preocupando com café, nem bate-papo, eu estava lá olhando, fiquei olhando para o, para ver se viu alguma coisa, se alguma coisa aconteceu, realmente, quando eu estava do lado de fora, veio um, não vi uma forma, era uma coisa escura, não deu para detectar a forma, se era discórdia, se era oito, não dava, estava chovendo, você via a luz, uma luz verde, forte, e uma luz vermelha, e esse, por essa, esse troço fazia um barulho, de, um, 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 um barulho de ar condicionado, mas bem mais forte, parecia com uma turbina, um, um, aquele barulho de, turbina, não era barulho de jato, era um barulho de uma coisa girando, uma coisa, isso, você não dá para entender, não é diferente, não é barulho de jato, era uma coisa com, como liquidificador, como os poucos, era mais forte do que ar condicionado, ele se passou em cima de onde nós estávamos, em cima de onde eu estava, na porta da casa, ele estava chovendo, eu estava olhando, ele passou, livrou a árvore, mas estava muito baixo, para avião, eu não faria isso em nunca, o piloto que fizeram, agora é morto, é defunto, é perigoso demais, com um dia claro, imagina com chuva, e de noite, e ele fazia isso com segurança, então ele passou, e foi embora, os caras vieram, capitão, quer tomar um cafezinho, pô, acabei de ver um treco aqui agora, de ali, que já apareceu muito estranho, aí, então, ok, vamos tomar um cafezinho, e vamos embora, estamos no bar, aí, fomos para esse lugar, aonde o Luiz, tinha estado, paramos, o barco desci, fui andando, foi até a árvore, onde ele tinha feito o geral, aí ficamos ali embaixo, então, nós fomos para esse lugar, como a maré estava enchendo, a gente estava, com a água cada vez, mais, crítica, né, e a gente, chegou a uma posição, que a gente já estava, uma situação, que a gente já estava com, nada tinha acontecido, a gente já estava com a, com a máquina fotográfica, com tudo, com a mão suspensa, já, daqui a pouco, daqui a pouco, eu tenho que subir, numa árvore dessa, senão, mergulharam o equipamento, com tudo, a maré foi enchendo, e nós damos, assim rápido, é, umas 10 horas, mais ou menos, quando nós decidimos, ir embora, vamos embora, aí pegamos, uma canoazinha, que estava conosco, fomos até o barco, que está parado, na outra maré, salvamos o equipamento, e a gente morreu afogado, aí fomos lá, deixamos o equipamento no barco, pô, ficamos lá, agora eu vou ficar mais em pedacinho, o capitão, você não vai voltar? Não, vamos ficar mais em pedacinho, umas 11 horas, nós ficamos conversando, saindo, tomando cigarro, lá no fim, o rio afunilava, nós estávamos em uma posição, na margem esquerda do rio, direita do rio, e o rio, a gente viu o rio, fechando lá na frente, afunilando lá na frente, a mais ou menos, uns 2 mil metros, passou, vinha da esquerda, do norte para sul, cruzando o rio, uma luz muito forte, amarela, âmbar, como um sol, mas muito baixo, em cima das árvores, e cruzou o rio, na mesma posição, mais ou menos, onde fica a casa do vigia, onde eu tinha visto a primeira coisa, passou, da região do vigia, do vigia, do vigia da ordaria, dessa ordaria do Costa, aí passou muito baixo, iluminava o rio, aí foi filmado isso, e no filme aparece ele, tremeluzindo, uma coisa assim, uma luz que eu nunca vi, como se fosse uma chama espiritante, e aparece o rastro dela, a luz dela no rio, foi filmado isso, e foi bem filmado, quando você tinha um documento desse gênero, uma filmagem espetacular como essa, isso não ia para Brasília? Ainda não, ainda era retido lá no Comandarelo? Ficou depois, é que a Brasília solicitou isso, eu não acredito que o Brasília não pintava muito nessa história não, tá? O Brasília achava que era o quê? Não sei, meia dúzia de... Tanta coisa assim, de milita no meio do mato, que se quiser... Ah, eu não queria se expor, talvez, se é um negócio, a gente vai dar crédito, uma coisa dessas, mas tinha colegas deles lá, isso que eles estão fazendo, será que é verdade isso? Bom, isso foi 11 horas, a gente registrava a hora, a altura, direção, essas coisas, essas coisas que tinha que se... preencher o relatório, esse agora mesmo é que eu não saio daqui, agora nós vamos ficar, mas não tínhamos levado comida, não tínhamos levado café, não tínhamos levado nada, água, nada, aí o Luiz se propôs aí a casa dele, o casé, bandeiro do rio, para fazer um café, trazer alguma coisa, pão, bolacha, sei lá o que fosse, para que a gente pudesse ficar mais à noite, beber água e tomar um cafezinho, um negócio, aí ele saiu, com o barquinho, e tinha no meio do rio uma ilhota, não tem mais do que 15, 20 metros de largura não, mas é muito comprida, parecia submarino no meio do rio, tá, tem a ver a sensação, ele veio, saiu com o barco e desapareceu nessa ilha, mas não viu mais o Luiz, ele foi remando uma canuazinha, uma pirogazinha, pequenininha, ele saiu, com o garotinho, o menino de lá, que foi com ele, foram remando, foram, desapareceu do rio, então não viu mais, logo que ele desapareceu, não demorou muito, eu estava em pé, em cima da torta do barco, e os agentes conversando, mas era o chefe, não podia estar me dando a luz de estar, tendo essas facilidades, eles estavam lá à vontade, quem comandava era eu, então ele tinha que estar a risco, veio do meu lado esquerdo, eu estava de frente para o fim do rio, para o começo do rio, então ele disse, nós não havíamos, a olaria, do meu lado esquerdo, vinha uma luz muito forte, a mesma luz amarela, muito forte, e eu fui aquela coisa, se aproximando, fiquei quieto, depois que eu vi que era, muito forte, e que estava vindo, continuando vindo na direção, eu chamei a atenção dos agentes, olha lá, aqui à direita, os caras olharam, prepararam máquina fotográfica, filmadora, tudo, a coisa veio, mas estava baixo, estava uns 200, 250 metros, não estava muito alto, não, passou em cima da gente, e quando chegou perto, quando chegou perto, na margem do rio, apagou, aquela luz amarela, aquela luz forte, amarela, aquele sol amarelo, que a gente não via a forma, só via a luz, apagou tudo, de repente, aí nós vimos uma forma estranha, uma forma de uma bola de futebol americana, que era a bola de ponto, para a bola de futebol americana, muito grande, e como se fosse esse abajur, translúcida, só que tinha janelinhas no meio, toda, toda extensão dela tinha janelinhas, eu não vi ninguém atrás daquela janela, mas que tinha janela, tinha, e era uma coisa muito grande, mais ou menos uns 100 metros, bem grande, uma bola de futebol americana, grande, passando em cima da gente, a baixa altura, e fazia um ruído estranho, fazia um ruído de, esse ar-condicionado, quando ele passou, passando devagar em cima da gente, de propósito, devagar, bem devagar, a máquina filmadora estava acionada, e o mecanismo dela faz um ruído, eu pedi que o agente que estava mexendo, estava filmando, que ele parasse de filmar, porque eu não queria, eu queria tirar dúvidas, eu não queria confusão, nesse ruído da máquina, com o ruído que eu estava ouvindo, aí bati no japonês, eu falei que o cara era japonês, bati no japonês, ele parou, um esclavo, outro japonês, ele parou de, você está ouvindo? ele disse, era esse barulho da catraca, tinha um barulhozinho, desse esquisito lá no meio, no meio desse barulho, esse oscilante, ele continuou filmando, fotografando e tudo, essa coisa passou, foi embora, entrou no rumo do continente, do lado de Belém, foi embora, não desapareceu, foi embora, agora piorou, agora mesmo só sai daqui, quando eu vi mais coisas, porque agora está pintando, que pode acontecer mais alguma coisa na frente, era mais ou menos, isso foi, onze horas, onze e meia, por aí, tá, no relatório está a hora certa, eu já faz tantos anos, mas era em torno de, entre onze horas e meia a noite, tá, nós começamos a conversar, a comentar, pô, mas que troço esquisito, você viu o janelinho aí, eu vi as histórias de detalhamento, pô, mas que tal, parece uma bola de futebol americano, parece, pô, não sei o que, tudo bom, uma hora da manhã, entre uma e meia, no relatório está preciso isso, ela veio acompanhando, a mesma luz, só que não era mais âmbar, nem a, era uma luz azul, muito forte, ela veio acompanhando a lateral, a margem do rio, oposta do nosso estado, ela veio acompanhando, veio acompanhando, e a gente vendo, olha ali, olha lá, e veio, 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 quando chegou na direção da ilha, ela entrou, na direção de Belém, mas estava muito baixo, na altura das árvores, passando, a copa das árvores, mas uma luz muito grande, um troço enorme, essa foi a situação mais complicada, o caso mais extraordinário, que você viu dentro do projeto, da operação tá, foi, ela aproximou, ela entrou para o Belém, depois ela voltou na nossa direção, a gente estava vendo, que tinha uma luz lá embaixo, através das árvores, a gente via, aquela luz tinha penetrado, pela mata dentro, mas ela voltava na nossa direção, ela veio, e ficou postada na nossa frente, na outra margem do rio, sabendo que vocês queriam, parou na nossa frente, e depois eu fui, por curiosidade, depois eu fui, por questão de gratidão do relatório, eu fui medir essa distância, 60 metros, tá, ele parou, e ficou parado na nossa frente, aquele monstro, um sol azul, era um brilho muito forte, mas que você podia encarar, você podia ficar fitando, ela não te machucava ali, as janelas, não via nada, só via aquela luz, aquela luz muito forte, tá, muito forte, um azul, estranho, mas muito alto, muito grande, um sol enorme na nossa frente, imenso, um troço, um pouquinho inacreditável, incrível, e nós ficamos parados, olhando de agora, aí eu fiquei com medo, pô, e agora está muito perto, o híbrido, estava do outro lado do rio, é menos daquela distância, de um de gol a gol, no campo de futebol, é imenso, tá, parado aquela coisa, na nossa frente, nós ficamos olhando, ele demorou, assim, uns três minutos, talvez, com essa luz, azul, e a gente olhando, e ninguém falava, e filmando, fotografando e tal, e a gente olhava, e agora, de repente, essa luz azul apagou, pum, rápido, e apareceu, o que estava atrás dessa luz, o que estava emitindo essa luz, o objeto, era essa, bola de futebol americana, que estava em pé, na nossa frente, uma bola de futebol, de cem metros de altura, a parada, na nossa frente, não vi janela nenhuma, era um objeto diferente, devia ser o mesmo, mas devia estar com, ou o interior apagado, alguma coisa assim, mas não dá, eu não te vi o que vi janela, tá, eu te vi aquela, bola de futebol, aquela coisa, na nossa frente, ficou mais algum tempo, e de repente, ela com medo, e agora, todo mundo ficou com medo, e agora, se esse cara vem, carrega a gente, como é que fica, ninguém sabia, o que ia daí, para frente, o que ia acontecer, Coronel, o senhor está a falar, que esse tipo de ocorrência, que o senhor está me descrevendo, que acontece na Amazônia, não é uma coisa comum, em muitos lugares do mundo, não, não é, isso é, isso é uma coisa extraordinária, dentro da oncologia, são depoimentos, primeiro, absolutamente, qualificados, que foram feitas por várias testemunhas, o objeto é visto por várias testemunhas, todas elas qualificadas, e dentro de uma função militar, que é justamente ligada a isso, agora, o que que na sua opinião, o objetivo dessas naves, na sua opinião, essas naves insistiam tanto, em aparecer no Nordeste, no perdão da Amazônia, enfim, passava pela sua cabeça, o que que era isso? vou te responder, uma conclusão, minha, pessoal, essa conclusão, eu expus, a alguns amigos, sérios, que ufologia, eu trato com muita seriedade, passei, a me interessar, muito mais, depois que a aeronáutica parou, eu continuei, interessado no assunto, e para mim, é uma conclusão, muito sério, eu descarto, muita, coisa de avistamento, que eu não vi, não tenho certeza, então, passei a estudar, com muito mais seriedade, isso, e fui procurar entender, eu já tinha visto, agora eu queria entender, eu queria tirar conclusões daquilo, tá, conclusões que eu não podia colocar no relatório, porque eram conclusões, minhas, de, estudar, de procurar entender, que não cabia no relatório, tá, eu fui oficial, quando disse, eu fui oficial de operações de selva, tá, por isso que eu vi minha conclusão, eu fui oficial de operações de selva, e fiz muito contato com os tribos de índios, e a gente tinha muito cuidado, tinha muita preocupação, de não transmitir, para os índios, alguma doença, que tivesse contida em nós, controlada, por anticorpos nossos, que eles não tinham, e você pudesse passar, para ele uma gripe, um sarampo, uma disperiola, alguma coisa, dessa natureza, do nosso beaculado, porque nós temos, é uma tragédia, isso, nós temos isso, dentro do nosso corpo, mas controlado, nós temos, essas coisas existem, no nosso organismo, mas o nosso organismo, tem defesa, e eles não tinham, e eu tinha muita preocupação, de que, involuntariamente, mas mesmo cumprindo a missão, eu tivesse, transmitido isso, para os índios, infelizmente, nunca houve, um caso desse, eu não me lembro, de ter, involuntariamente, danificado algum, índio, dessa forma, essa, essa, essa era uma preocupação, minha, essa era uma preocupação, minha, e eu fui concluir, uma outra coisa, com respeito, a porquê, o porquê, que eles estão fazendo isso, se eu fosse eles, eu me coloquei, no lugar deles, e eu precisasse, de uma, um aparecimento, aberto, franco, direto, o que que eu teria que fazer, eu teria que me proteger, eu, ele, eu como ele, teria que me proteger, me proteger como, sabendo o que você, Jevaé, você Petit, você porta, dentro do seu organismo, que possam danificar o meu, entende, eu só podia fazer, essa, 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 defesa minha, se eu tivesse uma amostra, do seu sangue, uma amostra, é, do seu tecido, e, não foi difícil imaginar, que eles estivessem fazendo, nessas, coisas que viraram, até como chacota, viraram chupa-chupa, que eles estivessem fazendo, coleta de material, que eles estivessem, coletando sangue, para ver o que estava contido, naquele sangue, que pudesse danificá-los, num contato necessário, futuro, futuro, certo? Então, e não só, o sangue, como também, material, células, eu não sei, o que que esse, essa, essa luz, essa luz, com alta energia, o que que ela, podia fazer, se ela podia, transportar, esse material, também, partículas do corpo, pedaços do corpo, tá? Que tivesse, que pudesse ser, mais tarde, analisado por eles, ou talvez, até hoje, está em moda, esse negócio de clonagem, uma partícula, que tivesse, nem que ele pudesse, fazer uma repetição, isso já é, recente, na época, eu não pensei nada disso, tá? Mas pensei que ele estivesse, coletando material, para se defender, num contato, que tivesse necessidade, de fazer um contato, próximo, e que pudesse ser, danificado, por alguma, agora nessa loja. A população, da região ribeirinha, tudo aquilo, imaginava, como uma agressão, a intervenção deles, né? Claro, ele se imaginava, como se você tivesse, sendo atacado, por algum, ser, maldoso, assim, tipo, um vampiro, um morcego, uma coisa dessa, que tivesse, estar danificado. Não, pensavam que, supachudo, que eram, eram coisas, que vinham de fora, de outro planeta, e já estão vendo, eles viram formas, viram luz, viram, eles viram formas, ao invés de mim, eles viram as naves, ao invés de mim, eu passei muito tempo para ver isso. A população ribeirinha, dessas reuniões, chegou a se armar, para se defender, desse tipo de fenômeno? Eles usavam foguete, usavam, andavam armados, eles andavam com arma, essas pingadas de, de cartucho, para ficar de caça, eles usavam sim, atiravam até. Vocês documentaram isso, através da operação Prato? Foi relatado isso, eles andavam armados, alguns até atiravam, e outros diziam, não faça isso, porque o próprio padre dizia, não tem, não há finalidade nisso aí, você nunca vai fazer nada. Esse que tentou, apontou uma arma, ficou uma semana, 15 dias, dormente, mobilizado na rede. Coronel, essa experiência que o senhor acabou de escrever, teve alguma influência, alguma alteração na sua vida, na sua forma de pensar o mundo? Isso não foi no finalzinho da operação Prato? Da aeronáutica foi, até onde a aeronáutica mandou interromper, logo depois, logo depois, ela foi interrompida. Esse relato foi passado ao meu comandante, foi dito como foi a coisa, depois o filme foi revelado e foi visto, no auditório, no auditório do QG, vários oficiais viram, nós tiramos, não tinha dúvida, uma coisa interessante é que nós tiramos de step by step do filme passado devagarinho, tá? Essa forma em pé, isso nós não tínhamos visto, não deu pra ver, nós não tivemos noção disso, nós só vimos ver depois da impressão da emoção fotográfica. Essa coisa tinha, no alto, no topo, uma porta, com a porta de avião, um Boeing, uma porta aberta, não vi ser nenhum dentro. Na fotografia não aparece nenhum dentro, mas aparece um facho de luz na nossa direção, pro barco visualizar. Dessa porta, alguém focando alguma coisa na nossa direção. Tá? mas isso a gente não viu. Eu não sei se na ocasião em que estava com essa luminosidade azul muito forte, que a gente não via que tinha uma forma dentro, só via aquela bola azul enorme. Perfeito. Agora, com uma declaração desse nível, uma coisa extraordinária como essa, já no, três ou quatro meses de trabalho na pressão prática, por que que o Comar, por que que a aeronáutica foi então desativar o projeto? Olha, eu te digo que talvez tenha sido por o que eu já disse em outra oportunidade. São perguntas que se faz, cada vez que você responde eles querem mais. A população, o mundo, quer mais. São perguntas que você não pode responder. Quem são? Ninguém pode responder. Talvez quem esteja mais amassado disso seja o americano. O russo, talvez. quem são? Não tem resposta. Da onde vem? Não tem resposta. O que eles querem? Também não tem resposta. Essas três perguntas que vão ser feitas que ninguém pode responder e que esvaziam o assunto, desmoralizam até a instituição, a Força Aérea, o governo brasileiro. Mesmo assim, não compensaria a Força Aérea manter o projeto em busca dessas três ou outras respostas? Não compensaria manter? Por que fechar o projeto? Se eu fosse o comandante, se eu tivesse mando, eu continuaria. Eu obedecia. Eu obedecia mandar parar. Como é que foi essa roda? Chegou, chega, mandou parar? Cancelado a operação. Tá bom, satisfeito, cancelado a operação. Você bateu o continente, você acabou, tá certo? Praia ou não? Pra mim, continuou. Você continuou fazendo vigília? Também. Mas aí, já a fim de semana, quando eu podia. Essa conclusão sobre a coleta de material, fazer uma um antídoto, uma vacina, uma solução sorológica que inibisse qualquer incidência de qualquer moléstia no corpo desses alienígenas a partir do sangue ou do material colhido no corpo humano, ela foi, numa ocasião, foi exposta ao, quando eu visitei o Rafael Semperi em São Paulo, depois de uma longa conversa, a minha opinião foi colocada para o Rafael Semperi. E o Rafael me disse, olha, essa foi a explicação mais lógica que eu ouvi a respeito desse supraturo. Eu também concordo. Porque o que eu ouvi era a agressão. E não me parece agressão. Ele disse, não foi agressão de forma nenhuma. Foi pesquisa. Pra mim foi pesquisa, foi coleta de material. Agora, o supraturo... Foi a mesma posição que foi colocada pro Jacques Vallée e ele agradeceu e disse, olha, foi a explicação mais lógica que eu entendi do que eu ouvi até agora. Agora, depois que a operação foi encerrada, o material permaneceu em Brasília. O material que você se coletava deve ter sido muita coisa. Não, permaneceu em Belém. Vai permanecer em Belém. Várias vezes eu tentei escrever um relatório final. Porque o relatório era parcelado. Caso a caso, tá? Por exemplo, uma noite aconteceu três vezes. Três... Então tinha que ser feito um relatório englobando nisso e um relatório final. Eu várias vezes tentei escrever e o que eu escrevia eu achava que em Brasília ia me chamar de louco. O que eu ia escrever é o que eu vi. Quem ia ler não estava lá, não viu, ia me chamar de louco. Essa bola, esse troço todo, essas coisas todas, eu achei que eles iam me chamar de louco. Agora, mesmo depois do encerramento da operação tráfica, você continuou pesquisando, investigando suas vigilias, como é que foi isso? Aí teve alguma outra experiência interessante? Teve. Teve. Eu uma vez estava em casa, eu nunca relatei isso, não. Estou abrindo para você em altíssima confiança pela tua seriedade. Podemos publicar? Pode. Não repetir. Nunca falei isso para ninguém. Que autorizasse publicar. Tá? Estou te falando agora. Já estou com 60, daqui a pouco estou com 70. Se chegar lá, se não desaparecer antes. Tá? Eu estava em casa, tinha recebido uns livros do Bob Pratt, que eu pedi ao Bob Pratt, porque eu estava querendo estudar mais isso, queria entender mais. Vamos fazer um parênteses. O Bob Pratt o visitou durante a Operação Pratt? Logo no início. Na Operação Pratt? Logo no início da Operação Pratt. Queria informações? Queria conversar comigo. O que ele perguntava? E foi o interesse dele? Ele queria saber sobre o que tinha ocorrido, porque eles tinham estado na Ilha dos Caranguejos. E eu nem sabia da existência da Ilha dos Caranguejos, do que tinha ocorrido lá. Depois eu mandei verificar o que foi. E que outros ufólogos eu procurava para saber repetir isso? Nacionais e Internacionais? Ah, Marco Berezowski, General Showa, vários, vários. Eu lembro bem de Marco Berezowski, nem sei, nunca mais tive contato com ele. Ele é colaborador de início também. Ele escreveu, ele telefonou para mim, mas ele queria conversar e eu não tivemos o poder. Eu não consegui falar, não conheço o Berezowski pessoalmente. Daniel Rebisso? Daniel Rebisso, mais tarde, bem mais tarde. Rizinal Otaíde? Rizinal Otaíde esteve em Belém, conversou comigo. Vários me procuraram e um deles, o Bob Preto, me procurou. Teve um cara da Argentina, que eu não sei o nome, tá? O Jacques Vallée, depois, bem depois, o Jacques Vallée, falou comigo, anos depois. Me deu até um livro presente. E o senhor tinha condição de falar alguma coisa, declarar alguma coisa a esses ufólogos nessa época? A senhora era autorizado? Eu conversava com ele sobre o assunto. Eles viram até algumas fotografias, tá? Conversamos com a palavra oficial da Força Aérea Brasileira, tá? E eu não estou autorizado por ninguém para estar dando opinião de coisa nenhuma. Eu não podia falar. E esses ufólogos mantiveram? Mantiveram. E continuavam trocando correspondência? Continuavam trocando correspondência, eu era frequentemente consultado em alguns casos. Logrônio, você sabe do caso de Logrônio? Não, não. O Rafael, um caso, um padre, uma sonda que entrou, que parou rádio, eles mandavam casos para que eu desse opinião a respeito. Com fólogos internacionais? Também, da Espanha, nacionais, internacionais, eles mandavam casos para o senhor analisar. através do Rafael sem perdurado o marco daqueles nossos amigos Osdick, Osdick Schwartz, Osdick Schwartz, os mandavam, eu trouxe uns casos aqui para você dar uma opinião, você ler isso e dar a sua opinião a respeito. Vários. Lindo nos Estados Unidos. Então, eu estava em casa, tinha recebido de presente do Robby Pratt uma porção de livros, eu lia, esses livros procuravam me aprofundar mais em ufologia, em humanoides, aparecimentos ou adições e outras coisas, eu fui me munindo de mais conhecimento sobre ufologia. Estava interessado, já não tinha mais na Força Aérea, era assunto meu. E um dia eu tinha colocado numa estante, morava na Vila Militar, bem distante da rodovia. Esse detalhe é importante porque não tinha trepidação de carro. era uma Vila Militar que passasse era um automóvel, um carro de passeio, os livros estavam colocados, empilhados um em cima do outro na minha estante. Eu estava deitado e não estava lendo ufologia. Nesse dia eu estava lendo um outro livro de Rosa Cruz ou Marçoneira, eu não me lembro, mas um livro que não tinha nada a ver com ufologia. E minha filha, essa que está aqui em casa, ela está aqui era pequenininha, eu estava lendo uma revistinha de criança da minha cabeceira. Eu estava deitado na cama lendo e ela estava sentada na minha cabeceira no chão e se deslocaram como se tivesse sido pegado assim a pilha e se deslocaram e caíram no chão. Eles vieram inteiros, a pilha inteira empilhados. Transportados verticamente empilhados até o chão. Como se tivesse a mão embaixo ou até em cima. Isso. Quando se pegasse a pilha assim e fizesse isso, foram até o chão. Quando eles bateram no chão, claro que a pilha desmontou. Mas não foi, não caíram os livros. Eles vieram empilhados até o chão. bateram no chão e a filha se assustou. Vem ela que está aqui. Ela se assustou. Mas pai, que engraçado, ela até a expressão de criança. Pai, que engraçado, como é que o livro caiu nessa mesma altura do acontecimento minha mulher estava embaixo preparando a mamadeira das crianças. Eles mamaram até muitos anos. Ela estava embaixo preparando a mamadeira deles. A mesma coisa aconteceu lá embaixo. Só que com uma bandeja onde tinham copos e talheres. A bandeja servia a mulher sozinha lá embaixo. A bandeja saiu voando da pia, voou pela cozinha e caiu. Pum! Não quebrou um copo. Mas fez barulho. Eu ouvi aquele barulho de doce caindo e me levantei. Antes disso, eu tinha até brincado. Quando ocorreu, logo caiu essa pilha, foi logo depois que aconteceu esse troço lá embaixo. Até brinquei. Peguei o livro, botei no lugar, peguei a pilha do livro, botei no lugar para não assustar minha filha. Até brinquei. Fiz lá, vocês estão querendo que eu leia, vou pegar um livro aí e vou ler. Abri um livro, uma página qualquer e falei, logo que eu estou abrindo o livro, aconteceu isso lá embaixo na minha casa. A bandeja saiu voando e caiu. Pelo barulho, eu pensei que tivesse machucado alguém que a minha mulher tivesse cortado. porque tinha barulho de louco, batendo. Eu, tinha uma escada, no caso, dois andares, eu ia descendo quando ela vinha subindo com os olhos arregalados, aí eu disse, eu não fico mais lá embaixo não. Eu disse, o que que era? Não sei, saiu a bandeja voando e caiu. A bandeja não tinha por que sair da pia. Era onde você coloca o prato todo dia, copos e não sei o que, toda hora. Ela saiu voando e foi parar no meio da pia, da cozinha. Ele disse, pô, não entendi, vintei a bandeja e botei no lugar. Aí eu levei um copo de água para a minha mulher e estava tudo bem. Logo em seguida, dois ou três dias depois, eu estava, ela já estava dormindo e estava deitada. e estava fazendo uma espécie de desligamento, fazendo uma mentalização, pô, estava fora, estava bem desligadão. E era em torno de meia-noite, mais ou menos. Eu estava deitado, minha mulher, do meu lado, na cama e eu estava deitado de lado. Estava deitado, de lado. de repente, no meu quarto, um clarão muito forte, muito forte, e um estalido, como se você tivesse ocorrido alguma coisa assim no, naquele, naquela caixa que tem os disjuntores, tá, como se tivesse tido algum problema ali, aquele estalo, estalido muito grande, muito forte, e ao mesmo momento em que iluminou o quarto todo. Eu me assustei, já vi o troço esquisito, e imediatamente após isso, tinha um ser atrás de mim, me abraçando, até numa situação meio esquisita, o cara me abraçando por trás, eu não gostei muito da história não. Tá? E tinha um outro na minha cabeceira. Tinha um metro e meio, mais ou menos, tipo, vestido com uma roupa parecida com a roupa de astronauta, com a roupa de mergulho. Volante, neoprene. Não, era meio fofo. Não é, não é colado assim, não, era um troço que, por exemplo, uma pessoa amada parece gorda ali, naquela roupa, naquela roupa, tá? O rosto, não vi, mas era cinza, cinza suma. Tá? É, tinha uma mártica como se fosse uma de mergulho, mas o rosto não dá para se detalhar, não vi, não vi olho, forma de olho, não vi. E eu estava muito assustado. E aquele bicho atrás me abraçando, me abraçou, me apertou e falou no meu ouvido, em português, com um som de, hoje a gente ouve até nessas, parece, computador. Voz do computador, aquela voz assim, metalizada, metalizada, uma voz assim, falando no meu ouvido, ele disse, calma, não vamos te fazer nenhum mal. E só mulher nessa história? Continuou nisso. Continuou nisso, nem sabia de nada. Ele disse, calma, não vamos te fazer mal nenhum. O cara me abraçando, eu olhei, esse baixinho estava na minha cabeceira. Eu estava ao contrário dela. Logo em seguida, o outro está lindo e o clarão desapareceu. Eu fiquei muito assustado. Houve alguma situação de perder o tempo? Não me lembro. Não me lembro, porque eu fiquei depois rastroçando, será que eu sonhei? Será que eu... que foi um troço esquisito. Mas duas vezes, eu estava, quando ele foi acordado, o primeiro está lindo, pulo o segundo está lindo. E esse troço todo, eu digo, porra, eu não entendi. Eu não me lembro se eu desci para beber água, eu acho que eu desci e fui beber água. Um troço desse quartel foi para o Maurício, sei lá que porra. Esse tipo de coisa me incomodou nos dias seguintes. Não, no dia seguinte. Voltou a acontecer isso? No dia seguinte. Não, no dia seguinte. Eu fui para o quartel. Minha mulher sempre fechava o portão da casa por causa dos cachorros e por causa das crianças. Eu saía com o carro de ré. Quando eu saía, ela fechava o portão. Então, ela me acompanhava até o carro. Eu entrava no carro e se pedia dela. Saía com o carro de ré, ela fechava o portão e eu ia embora do quartel. Eu tinha, nessa época, tem um fato relativo a esse carro de novo, eu tinha um Alfa Romeo azul marinho. Eu fui, meti a chave no carro, o carro está na garagem, meter a chave no carro lá da porta do motorista. Quando eu cheguei perto da porta, a porta do outro lado abriu. E minha mulher estava vendo. Ela ficou assustada. A porta do outro lado abriu, sozinha. Eu não tinha tocado no carro. Eu estava com a chave chegando perto. Quando eu fui para abrir o carro, a porta do outro lado abriu. Pá! Pá! Só que foi. Abriu. E minha mulher ficou olhando. Já tinha acontecido esse negócio de noite. Lá, 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 do... do livro cair, da bandeja, saiu vando pela cozinha. De manhã, a porta do carro abriu sozinha. Aí ela ficou assustada. Essa é brinquedo. Olhei, é, companheira. Você não vai andar muito não. A viagem é curta. Daqui do CG, do meu mercado CG não é certinho. É, companheira. A viagem é curta. Conversando com alguém, imagina a gente. É. Aí sentei no carro. Aí estiquei a mão para fechar a porta. Quando estiquei, a porta fechou sozinha. A minha mulher ficou mais assustada ainda. Que coisa é essa? Pum, fechou. Eu saí. Fui do CG. Nós estávamos teando a bandeira. Estou batendo continência. E o meu braço esquerdo coçava muito. Eu doido para parar aquele... A bandeira chegar lá no topo e parar o hino para eu poder coçar o meu braço. Eu não podia tirar a mão da pala. Aí o braço coçando matou muito. Quando parou, eu cocei. Eu nem estava vermelho. Neste lugar aqui. Queria te mostrar isso? Não. Estava vermelho neste lugar. Eu não vejo, po, esquisito. Tinha um ponto vermelho e todo o entorno em cor de rosa. E neste ponto, este ponto, desde a braço direita. De 77 até 88 pontos estão no mesmo lugar. Tá? Aqui, ó. Aí, po, passou. Eu vivia com este próximo coçando. Eu estava trabalhando, eu estava fazendo minhas obrigatões lá na meia mesa e tal. Desculpa o coçar. Aí, um dia, por mera curiosidade, eu apertei neste ponto. Aqui. Dá atenção aqui. Quando eu apertei, parece o troço aqui na frente, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. E se eu apertar assim, você vai ver que ele aparece aqui no meio, ó. Passa a mão. Está vendo? Como se tivesse uma coisinha de plástico. Um pedacinho de plástico aqui, ó. Olha aqui, ó. O que é que você está acontecendo? O senhor já fez algum raio? Já não sai nada. Olha aqui, ó. Olha a ponta aqui. Pega, pega as pontas aqui. É. Aqui, na ponta ali. É, eu estou sentindo uma coisa, parece uma agulha que ficou lá dentro. Uma demole, é um plástico. Um plástico. Uma agulha de plástico que entrou e ficou. É. Que não parece que você veia. Não, não é. O senhor aparece a ponta ali. Eu vou apertar uma veia aqui, eu sei, aparece isso. Muito estranho. Tá? Vamos fazer um serviço para isso aí? Eu não. Já me aconselharam, não. Escura só. Eu conversei depois com a equipe, ó, isso aqui. Os caras ficaram olhando. Aí o Flávio falou, eu tenho a mesma coisa na perna esquerda. Vai ficar na esquerda? Uma das coxas. Ele tinha isso numa coxa. O Flávio, ele subiu e morreu. Morreu de derrame. Tá? Ele tinha uma coisa dessa na perna esquerda. Mesmo tipo de coisa? Mesma coisa. E os demais? Não. Só nós dois. Só eu e ele. E ele não morreu ainda. Pois é. Tem que tomar uma vida. Mas ele morreu primeiro que eu, mas ele veio na frente. Depois eu conversei com um amigo meu, um médico. Mostrei, ele disse, esquisito. Vamos ao hospital, vamos ver isso aí. Fizeram uma regulação do raio-x para o fraco, para pegar a pele e tal. Não sai nada. Uma vez que eu fui a São Paulo, conversei com o Rafael Centeno e do Lá. O Rafael tinha metade do apartamento dele e a... Ele chegou e então pegou uma bússolazinha, pequenininha que ele tinha. Ele chegou, vou dar uma olhada aqui. Quando ele colocou a bússola em cima, ela... Ocelou. Ocelou. Por isso que eu fiz isso. Pode ser uma evidência física sem precedência na coisa. Tá? Ele chegou, colocou, ele fuma cachimbo, né? E houve muito mal. Ele ficou assim, então... Deixa eu ver isso aí. Eu quando mostrei... Olha aqui, ó, aparecendo. Aí ele chegou, pegou uma bússolazinha pequenininha, pareceu uma lacinha de pomada. Ele botou aqui em cima, a bicha, variou. Ele disse, Holanda, isso aí é um troço que eu nunca tinha visto. Conversei com o médico, mandou eu fazer a pesquisa radiológica, isso aí não aparece nada. Aí eu conversei, falei até com o Rafael, vamos que eu vou mandar abrir a pele aqui e ver o que que é. Rapazes, se eu fosse você, não faria, não. Deixa como está. Está te prejudicando? Não. Te incomoda? Não. Hoje não conta mais. Eu já preferia, perfeito, tirar aqui o senhor. Eu não, mas eu deixo, não está. O senhor entende que o governo brasileiro continua fazendo pesquisas ufológicas, seja na Amazônia, seja em algum outro lugar, a respeito desse fenômeno? Pesquisa como determinação, como programa, não. Não acredito, não tenho nenhuma informação a respeito. Primeiro que eu estou fora, estou na reserva. Tenho muito pouco contato, a não ser financeiro, com o Ministério da Aeronáutica. Tenho amigos lá, mas eu nunca, nunca ouvi falar disso, que tivesse um programa. em uma eventualidade, ocorrer um fato, o Ministério vai investigar. Como investigou o caso dos F-5, aqueles que saíram atrás. Mas com o programa, não acredito. Não tenho conhecimento. O senhor acha que deveria, então, haver um problema desse tipo, uma dívida do governo brasileiro, de pesquisa? A minha opinião pessoal, acho que sim. Se eu fosse comandante, se eu fosse, mando na Força Aérea Brasileira, eu faria assim. Eu já tenho minhas, minhas, eu já tenho minhas razões pessoais. Mas nem o que eu não estivesse. Se eu fosse comandante, mandaria assim. O que o senhor imagina que, foi feito da Operação Prato, dos documentos? Acho que estou ativado, sem dar muito valor a eles. Não tive conhecimento de nenhuma repercussão disso no Ministério do Estado. 500 fotografias, desenhas de filmes? Não foram 500 fotografias para eles. Foram as fotografias contidas no relatório. Alguns negativos. A maioria que foram comandantes. Em Belém. Existe alguém lá, que o senhor sabe, que esteja tomando conta desse material? Ele está guardado no segundo comandante e você não vai obter nada a respeito. Ninguém abre isso. Tem alguém que tomando conta, alguém cuidando, mantendo isso aqui? A minha exceção, só para o qual eu pertenci. E fica guardado, mas você não terá sucesso nenhum. Ninguém abre, nem Brasília, nem Belém. Os meus filmes, os quatro filmes que foram feitos, filmes, de filmadora, falei que foram 500, mais de 500 fotografias. Mas os filmes, foram feitos quatro. Um era do Ministério do Aeronáutico. Três eram meus. Os quatro foram para o Ministério do Aeronáutico e eu nunca tive o meu de volta. Os outros foram comprados com o meu dinheiro, foram feitos por mim e a aeronáutica nunca me devolveu. O senhor nunca pensou em guardar um souvenir desse material? Não, veja bem, eu lhe falei, eu sempre, eu, eu, a Força Aérea foi e é a minha vida. Eu adoro a Força Aérea brasileira, muito mais quando estava lá dentro. Hoje eu fico de fora vendo como é que meus companheiros, os que me sucederam, como é que estão, o que estão fazendo com ela para que ela prospere, para que ela progrida, para que ela se engrandeça. E eu sempre tive um respeito muito grande pela Força Aérea e pelo meu serviço. E eu nunca farei isso com a Força Aérea. Fiquei calado 20 anos. Fui consultado, fui procurado várias vezes e pediram, pediram que eles que fizessem a declaração você mesmo, você me pediu, eu disse, não posso falar. Ah, hoje não, hoje estou na reserva. E para os militares que permanecem na aeronáutica, que sabem que existem esses documentos e que a população tem o direito de conhecê-los, o senhor acha que vai ser um circunbarato? O senhor acha que esses documentos deveriam ser liberados para o público? Aí já é decisão de comando. eu acho que a minha opinião é aquela que eu te disse. Se abrir, se disser, logo em seguida vem outras perguntas que o Ministério da Aeronáutica, o governo brasileiro não tem resposta. Para evitar esse constrangimento não se fala nada. Uma vez eu estava assistindo o Flávio Cavalcante em algum interrogatório sobre isso, um cartão de todos, mas já queria essa coisa, por que ele não pôs no Maracanã para todo mundo dizer? Se aconteceu um caso desse, um pôs no Espanhado do Planalto, aí não tem jeito. O que eu acredito é que em futuro próximo, bem próximo, e posso ser até um pouco mais abusado do que eu estou te dizendo, não chega a dois anos, esse evento vai acontecer. Dentro de um ano e meio, a dois anos, esse evento vai acontecer. contato claro, aberto, todas as televisões do mundo, CNN, Globo, todo mundo vendo. Isso deve acontecer dentro de um futuro bem próximo. vocês não entendem a minha posição, antigamente não dava, eu ficava, eu ficava, falasse qualquer coisa, isso, a primeira coisa que chegava o ministro, se chegasse a ir a publicar a televisão, o problema que eu tivesse, o dispante chegar na televisão, eu vi, porque eu não sei o que, por exemplo, o ministro chegava na televisão e disse, o coronel não está, o capitão não está autorizado a falar, não há nenhum crédito da Força Aérea a esse assunto, e eu ficava uma situação de babaca nessa história toda. O capitão não está autorizado, não tem nenhum valor a declaração dele, hoje eu sou da reserva, eu sou, vou falar o que quiser, pode me prender que eu estou morrendo de rio. e eu sou da reserva, A CIDADE NO BRASIL